Fala galera, tá começando mais zumbi aí, ensina! Antes de você ver esse vídeo, se inscreve no meu canal, clica em gostei, comenta, compartilha no Facebook, porque... Porque sim, tá? Vou não ajudar, que é a única coisa que você pode fazer pra mim. Porque aí se você se inscrevendo daí, entra dinheiro na minha conta. Hoje eu vou ensinar a música do outro lado da cidade. Só que eu vou ficar aqui mesmo. Porque... Porque eu quero. Ó, eu vou tocar a música aí agora pra você ver. Essa música eu toco ela em Lá Maior. Ah, como é que eu começo essa música? Você vai começar chamando o Mi. Como eu tô tocando ela em Lá, você vai começar assim, ó. Ó. E aqui você já cai. O que que é isso? Que nota que eu tô fazendo? Então, você vai começar em Dó sustenido em Mi, subindo junto com o baixo. Acha essa nota aqui, ó. Que eu não sei em qual que é. Acha essa nota aqui. Deixa eu ver que carreira que tá. Na carreira, é a terça... É a terça de Mi. Que eu não sei em qual que é. É aqui, ó. Você tá na carre... Aliás, não. É a terça do Lá. Ó. Pega a carreira de Lá aí. E coloca aqui, ó. A primeira linha. Da carreira do Lá. Então, ficou. Dó sustenido em Mi aqui. Aqui, ó. Vou ensinar o primeiro teclado. Então, ficou Dó sustenido em Mi. Si e Ré. Lá e Dó sustenido. Sol e Si. Fá sustenido em Si. Fá sustenido em Lá. E cai já pra fazer. E faz a oitava do Sol sustenido em Mi. Aí, volta pro Fá sustenido em Ré. Fá sustenido em Ré. Fá sustenido em Ré. Sol sustenido em Si. Fá sustenido em Si. E vai pra última parte. Que é o Fá sustenido em Lá. Fá sustenido em Lá. Que é o Fá sustenido em Lá, não. Fá sustenido em Ré. Aí, o Fá sustenido em Lá. Ó. E vai pro Fá sustenido em Ré. Junto com o Fá sustenido em Lá. E finaliza no Mi e Sol sustenido. Mi e Sol sustenido. Fá sustenido em Ré. Fá sustenido em Ré. Mi, Si e Ré. Lá e Dó sustenido. Lá e Dó sustenido. Então fica. Aí, faz aquela parte lá, ó. Volta pro Dó sustenido em Mi. Você vai fazer isso. Então vai lá, ó. Dó sustenido em Mi. Ré e Fá sustenido. Mi e Sol sustenido. Volta pro Ré e pro Fá sustenido. Volta Dó sustenido em Mi. Si e Ré. Mi e Sol sustenido. O baixo lá no comecinho da música, lá. Ó. A terça do Lá. Ó. Então ficou. Aqui, você faz o seguinte. No finalzinho, você faz assim, ó. 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 Ficou assim, ó. Aqui, sempre repete uma nota. Então é isso aí. Isso foi a música do outro lado da cidade. Espero que você tenha aprendido. Obrigada. Continue assistindo as minhas videoaulas. Passo pros amigos. Daqui uns dias eu volto fazendo mais videoaulas. Aqui já tá me dando dinheiro essas aulas. Aqui já dá pra comprar uma coxinha por dia. Com o dinheiro que eu recebi. Hoje eu tô com um batom escuro. Porque o meu, aquele rosa lá, acabou. Se alguma loja quiser me patrocinar. Me dando batons. Eu divulgo aqui a marca da loja, tá? É. São parceiros. Não, sério. Se alguém tiver interessado em me patrocinar com maquiagem. Alguma loja aí. Alguma marca. Eu aceito. Porque eu tô precisando. Que tá caro essas coisas. Orra. Um batom você vai pagar 30 conto, véi. Caro. Aí, tipo assim. Eu uso um até acabar, sabe? Aí, eu vou usar agora só esse daqui até acabar. Daí depois eu compro outro. Não, mentira. Mas sério. Se alguma loja tiver interessada em me patrocinar. Aceito parceiros. Estarei divulgando a sua marca. Eu sou daquelas que quando acaba o shampoo. Parto o vidro. Corto o... A embalagem do shampoo. Limpa. Enfia o cabelo lá dentro. Limpa. Coloca água. Dá uma chacalhada. Encerramos assim. Pra aproveitar bem, sabe? Aí, sabonete também. Sabonete. Aí, sabonete também. Sabonete eu pego os tocos. Juntos os tocos. Aí, que eu não tô no banheiro. Eu pego os tocos. Juntos tudo indo. Aí, fica com o sabão dentro. Aí, fica... Fica aquele sabãozão, assim, sabe? Tudo colorido. Tudo cheio de toco, sabe?